Felicidade, já vou... Já vou... Já vou... Escola, já vou... Já vou ter perdido agora. É verdade, é verdade. É a primeira vez que a gente está recebendo de rua aqui na aldeia, né? Na aldeia mesmo, então. Nós vamos nos dividir em dois grupos, tá? E vamos sair... Nós vamos fazer uma coleta de material. Cada grupo vai pegar 10 flores diferentes e 10 folhas diferentes. E nós vamos trazer aqui pra casa, tá? Às vezes a gente passa por aqui, estamos caminhando a vida inteira nesse lugar e não estamos nos dando muita conta do que que tem no nosso entorno. Tem alguma delas que vocês usam pra remédio, pra alguma coisa? Essa daqui, a gente usa pra vários tipos, né? Quando a pessoa está com o furunco na perna, na coxa, a gente bate com um martelo e fazendo um remédio. Tem semelhanças, né? E tem diferenças. Deixa eu explicar pra vocês aqui. A gente chama de papel milimetrado, tá? Ele tem uma unidade de milímetros. Aí nós vamos querer que vocês desenhem, peguem a folha aqui, passam lápis, passam o contorno da folha, pra gente medir a área que a folha ocupa. Nesse primeiro risco, me mostra onde é que está o zero. Aí, tá. Assim como nós falamos ontem em diferenças, lembram que a gente ficou trabalhando com diferenças, hoje nós vamos ver que mosca, que é uma coisa que a gente acha que é tudo igual, não é tudo igual. Como vai separar então essas moscas, a gente vai, ele vai separar pelos tipos, né? Que ele falou que tem cores diferentes, de óbvio. E ele vai, ahn, ir juntando em grupos, essas moscas. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, e vai colocar nesse papel. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse olho dessa mosca, e vai transformar em uma tinta. Então a gente vai pegar, com esse pincel aqui, e vai fazendo um, um, uma pasta. Já estão mostrando aí, tem um cuidado para não tocar o líquido, nos botinhos, para. Você tem que comprar um aparelho, nós vamos ver uma coisa diferente do que a gente está vendo aí. É. Ficaram as pedras, né? Ficaram a grama, que não consegue passar. Agora nós vamos pegar, aquele material ali, que sobrou, e vamos botar nessa, nessa outra aqui ó. Olha lá ó. Já está ficando cada vez mais, né? Agora. O que que nós fizemos aqui? Nós fizemos uma separação. Então a gente tem que ir do, do maior para o menor, não é isso? Vamos trabalhar! Vamos trabalhar! A partir da técnica de extração do DNA, nós podemos demonstrar duas coisas bem claras. primeiro que todos os seres vivos têm DNA, então eles estão interligados. Segundo que esse DNA, ele é diferente de uma espécie para outra, pode determinar qual é a espécie a partir do DNA que está sendo analisado. Também com as pessoas acontece a mesma coisa, né? As pessoas diferentes, elas possuem DNA diferentes, eles não são idênticos, mas eles têm uma semelhança extraordinária, é como se nós todos fôssemos parte de uma grande família. Somos únicos, mas compartilhamos um DNA como humanidade. 4 grupos fizeram 4 coisas diferentes, 4 combinações diferentes de cores. E ficou bonito, né? A gente olhando assim ficou um colorido bonito. Isso aqui a gente vai fazer de conta que são 4 pedaços de DNA diferentes. O pessoal da ciência chama o código da vida, é o código que faz as plantas e os animais e as pessoas terem o jeito que têm. Todo ser humano, em qualquer condição que viva, tem curiosidade, gosta de aprender, tem vontade de fazer amizade, de conhecer pessoas e de conhecer novos assuntos. Esse é o princípio fundamental do projeto. E aqui a gente vinha comprovar isso. A grande pergunta era, será que vamos conseguir tocar nessas crianças, nesses jovens, nesses professores? Vamos conseguir sensibilizar? Vamos conseguir tornar a ciência algo interessante? E a resposta é definitivamente sim. O que quer dizer? O que quer dizer? A veia feliz está feliz com esse projeto. Tchau!